Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e se você aí que está me assistindo neste exato momento achou que esse vídeo ia conter uma abertura idiota, aleatória ou engraçada, você está terrivelmente enganado. Infelizmente o papo de hoje é um pouco mais sério do que o de costume e também um pouco mais pesado, tá? Então se você aí for uma pessoa de coração fraco, que não aguenta coisas tipo gore, coisas mais pesadas especialmente coisas envolvendo personagens da sua infância como o próprio Pernalonga eu recomendo muito que você saia desse vídeo agora e vai ver alguma coisa que pode animar o seu dia, tá? Porque isso aqui definitivamente não só me deixou extremamente puto como também totalmente WTF, tá ligado? Muito que bem, uma das coisas aí que mais acontece aqui no YouTube que provavelmente muitos de vocês sabem e até mesmo consomem esse tipo de conteúdo são brigas, drama, hipocrisia e paradas pesadas de se entender. E acreditem se quiser, isso que eu vou mostrar aqui pra vocês neste exato momento engloba todas essas categorias pois é, a parada não é brincadeira. Com certeza todos vocês aí que estão vendo este vídeo neste exato momento sabem do que se trata o YouTube Kids, certo? Caso você não saiba, é basicamente uma versão do YouTube especificamente para crianças contendo somente conteúdo infantil adequado para as criancinhas aí do nosso mundo. Bom, pelo menos seria isso se essa parada funcionasse, o que obviamente não é o caso. Já rolaram inúmeras polêmicas aí a respeito dessa plataforma, pessoalmente a que eu mais consigo pensar neste exato momento é a polêmica da Elza Gate, tá? Que eram aqueles vídeos bizarros lá da Elza, casando com a Meia Aranha, cagando na cara do Coringa. Enfim, uns vídeos extremamente bizarros e com cunho sexual muito apelativo, só que utilizavam diversos sons e músicas infantis pra atrair o público infantil, tá ligado? Era uma parada simplesmente perturbadora ao extremo, velho. Felizmente, isso acabou tomando uma proporção gigantesca aqui na plataforma de uma maneira muito rápida e todos esses vídeos dessa categoria foram completamente banidos da plataforma. Mas infelizmente, meu consagrado, esse não é o único problema aqui. Você sabia aí que existem vídeos nesta plataforma relacionados a gore, violência explícita, mutilação e diversos tipos de coisas muito piores aí, diretamente ligadas a desenhos da nossa infância como Tom e Jerry, Lone Tunis, Bob Esponja, enfim, diversos outros desse tipo, contendo as atrocidades mais pesadas que você pode imaginar aqui e que atualmente estão ativos no YouTube e classificados para aparecerem lá no YouTube Kids? Pois é, acredite se quiser. Eu tenho certeza que muitas pessoas que tomam conhecimento desse fato bizarro devem no máximo dar uma risada, rir da hipocrisia da situação, achar que a parada é meme. Muito que bem, eu não acho, tá ligado? Eu pessoalmente não acho, porque eu sou criador de conteúdo nessa plataforma há mais de 10 anos, tá? E eu já me fudi tanto nessa porra, mas tanto que vocês não fazem ideia, cara. Já tomei dois strikes indevidos aqui nessa plataforma devido a um erro dessa porra desse bot que faz merda pra cacete e strikes que eu só consegui tirar entrando em contato lá com o YouTube Team no Twitter, tá ligado? Nem a porra do suporte brasileiro me ajudou nessa. Eles falaram, ó, é strike indevido sim, se fode aí, meu champs. E aí a galera lá de fora teve que resolver. Já fui obrigado a ver e aguentar calados situações onde YouTubers famosos, inclusive brasileiros, utilizavam morte, pedofilia e nudez nas suas thumbnails e no conteúdo dos vídeos e não eram penalizados por isso de forma nenhuma. Já vi YouTubers babacas fazendo lives diariamente nessa plataforma, botando menina pra dançar de calcinha pra câmera e mostrando pau em live no meio de um gank de outro YouTuber famoso só pra fazer graça e não sendo penalizado por isso. Já tive a porra do meu canal excluído por conta de uma série que eu tinha chamada Arquivo CP, simplesmente pelo fato do título conter a sigla CP e o bot entender que era a porra de pornografia infantil, tá ligado? Fui questionar a porra do suporte brasileiro, sabe o que eles falaram? Tá devido, meu consagrado. Se fode aí, crie outro canal, comece a sua carreira aí de 6, 7 anos aí do zero e se fode aí, tá ligado? Novamente, a porra do YouTube Team Gringo lá no Twitter teve que resolver o problema porque eles viram que era indevido, tá ligado? E atualmente temos aí um strike ativo que só vai acabar lá no final de março porque eu fiz um vídeo reagindo a memes que não continha absolutamente nada de mais. Nudez, morte, agressão infantil não possuía absolutamente nada. Era literalmente um vídeo de uma criança dando um tapa na cabeça de outra criança e ó, strike, se fodeu, Gabs. Sem contar uma porra de um aviso de diretriz de comunidade que eu tomei simplesmente por um vídeo de 9 segundos meu mostrando a teta, abaixando e mostrando o joinha pra câmera. Era literalmente um vídeo de 10 segundos. Só fazendo isso, toma no seu cu, Gabs. Se fode aí, se esforce pra trazer conteúdo pra plataforma, então toma no seu cu aí. E aí eu sou obrigado a ver mais esse tipo de coisa. Vídeos que possuem gore, violência gratuita, pesadíssima, lotada de sangue, tripas, ossos, decapitação e os caralha 4 e essa porra tá sendo classificada para YouTube Kids. YouTube, vai tomar no seu cu, tá ligado? Nossa, Gabs, você critica tanta plataforma, por que você continua aqui? Por que você não vai pra porra de outro site? Por que você não vai pro Facebook, pra porra da roxa, enfim, pra qualquer outra merda de site, véi? Porque, como eu falei pra vocês, eu já tô nessa plataforma há mais de 10 anos, tá? Eu amo o YouTube, por mais que ele tenha inúmeras falhas absurdas. E como uma pessoa que ama a plataforma, eu quero que ela melhore cada vez mais. Eu quero que ela cresça e eu quero que ela passe a dar mais valor pras pessoas aí que mantêm esse site vivo, que são os criadores de conteúdo, tá ligado? Então eu sempre vou puxar a orelha, sempre vou destacar quando eu acho que alguma coisa tá errada e agora não é diferente, tá ligado? Pois muito que bem, deixando a minha raiva de lado, vamos partir então direto para as informações no vídeo. Esses vídeos em questão aqui no YouTube se chamam vídeos splatter, tá? Por motivos óbvios, eu não vou linkar nada aqui na descrição desse vídeo. Quem quiser achar, vai atrás, se virem, não é da minha responsabilidade. E pelas informações disponibilizadas na internet, estes tipos de vídeos ou materiais, como você preferir chamar, foram criadas aí por uma dupla chamada James Scout and Son. Ou seja, James Scout e filho, imagina que seja o véio e a porra do filho dele, tá ligado? Inclusive tem até uma foto dos dois aqui, em cima de uma escultura que eu já tinha visto há muitos anos atrás, essa imagem que me traumatizou pra caralho quando eu era criança. Da porra do Tom fatiando o Jerry na faca, tá ligado? Você aí que assistia Tom e Jerry se achava violento, então toma aí pra vocês presente aí pra você não dormir à noite, tá? E honestamente, brother, pelo que eu vi aqui, esses caras têm uma espécie de exibição de esculturas onde mostram personagens queridos dos desenhos matando outros personagens queridos dos desenhos, como o Pernalonga matando o Patolino, o Tom matando o Jerry, o Frajola comendo piu-piu, entre diversas outras artes aí, obras de arte maravilhosas aí que vão acrescentar muita coisa na nossa humanidade, tá ligado? Pelo que eu consegui encontrar deles aqui também, existe um DVD lançado por eles em 2008, chamado Splatter, tá? Que contém esses curtas aqui que eu imagino que sejam esses que a gente vai ver hoje aqui, neste exato momento, tá? Eu espero que não seja algo extremamente traumático pra eu não dormir à noite, porque afinal de contas dormir é bom, né? Eu não posso ficar sem dormir senão fodeu, as olheiras vão aumentar ainda mais e o olho vai cair de novo, véi. E definitivamente a gente não quer que isso aconteça, né? Mas enfim, eu agradeço de coração aí ao nosso querido Luigi Kid, tá? Que trouxe esse assunto à tona, tá? Muitas pessoas obtiveram conhecimento a respeito desse fato, graças a esse querido youtuber que eu tanto admiro. Inclusive, muito do conteúdo que você vê aqui neste canal é retirado diretamente do canal dele. Às vezes ele joga um game e fala, ok, tem cara de ser interessante. Ou simplesmente a minha namorada assiste o jogo e fala, você vai gostar, tá ligado? E aí eu pego e jogo as cegas aqui. Enfim, gente boa pra caralho, já até sabe na nossa existência. Então, Luigi Kid, thank you very much for bringing this subject to the internet, my friend. Kisses in your great little ass. Muito que bem, eu peço até desculpas aí por ter me prolongado tanto aqui com vocês, tá? Vocês sabem que às vezes eu gosto de desabafar, eu boto pra fora. E a gente acaba demorando um pouco mais do que o previsto, tá? A gente já vai partir diretamente pros vídeos aí. Mas antes disso, por gentileza, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Que é muito importante pra divulgação do mesmo, tá? Compartilha esse vídeo em tudo quanto é grupo, de Discord, de WhatsApp que você encontrar. Pra trazer esse assunto à tona. E aproveita e se inscreve aqui no canal também, se você ainda não está inscrito, tá? Que a gente traz tudo e mais um pouco sobre diversas coisas. Coisas mais zoeira, coisas mais sérias, coisas mais retrôs e coisas mais perturbadoras. Igual essa aqui também, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos ver do que se trata esse tipo de vídeo. Muito que bem, esse primeiro vídeo que a gente vai assistir aqui se chama Splatter666, tá? Ai! Filha de uma puta do caralho! Já começa assim, sério, véi? Eu adorei como eles roubaram totalmente o logo da porra da Warner Brothers, mas enfim. Ok, já estou traumatizado. Uma pessoa que adorava Looney Tunes, top. Vamos ver o que é isso aqui, véi. Tá, tem um episódio clássico de Tom e Jerry aqui. Uma banana de dinamite. Provavelmente vai massacrar o rato, certo? Ou até mesmo o gato. Eu não lembro desse episódio, faz tanto tempo que eu não assisto Tom e Jerry. Provavelmente nem vou mais querer assistir depois. Ok, obviamente deu pra ver que era falso, tá? Tudo isso aqui é falso, tá? Mas é definitivamente... Ai, caralho! Vai se foder! Não, não, não. Mano, que... Que que é isso, velho? Que porra é essa? Mano, que... Eu lembro desse episódio do... 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 Do perna longa, só que não tinha... Não tinha... Mano, que bagulho nojento, velho. Eu... Ai, que nojo! Os bagulho batendo, velho. Vai se foder! Como que isso tá pra YouTube Kids, velho? Esse é um episódio que ele fica preso no chão. Ele acha que ele perdeu metade do corpo porque ele vê o esqueleto e tal. Mas, tipo, não é ele. Caralho, que bagulho perturbador, velho. Ô, aquele frame do corpo inteiro vai se foder quem fez isso aqui, na moral, velho. Nossa. Esse aí vai acertar na mosca, velho. Ai, caralho. Nossa, velho! Pô, esse aí dá pra animar pra Pixar, hein? Dá pra fazer o próximo filme da Disney aí. Faz, faz. Caralho. Ai! Mano. Ô, eu não sei explicar isso. Tá me deixando bem, bem desconfortável. Extremamente desconfortável, tá ligado? Tá, agora tem um episódio aqui do Gaguinho e do Frajola, tá? Esses episódios antigos onde o Gaguinho era dono do Frajola. Nossa! Não, não. Não dá, não dá, velho. Para, para, para. Para, para. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, mano. Ô, na moral, velho. Eu sei que, obviamente, dá pra você ver que é falsa essa porra. Mas, mano, vai se foder, velho. Que porra é essa, velho? Pra que uma pessoa faz isso, tá ligado? Que porra de... Que a pessoa tem na cabeça pra fazer isso, velho? E como que essa porra tá no YouTube Kids ainda? Isso que é pior, isso que eu não entendo, tá ligado? Que pariu, velho. Saudades do Marvel e Marciano, velho. Oh, obrigado! Ok, esse aí foi mais... Eu não sei se eu devo dizer leve. Mas isso foi mais ok. E tá crescendo uma bola com... Mano! Isso aqui é material pra creepypasta, essa porra! Nossa senhora, velho. Vai se foder. Ô, isso é muito desconfortável, cara. Ai, meu Deus. Winnie Todd. Ah, ficou bonito, pelo menos. É, pelo menos mostrou o rosto, né? Ah, oi, perna longa. Isso aí é do novo desenho do perna longa, né? No... Looney Tune Show, né? Mano, vai se foder, mano. Isso tá me deixando... Ô... Ô, na moral, eu não quero mais ver isso não, velho. Esse é só o primeiro vídeo. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Eu jogo o YouTube meia, meia, meia na minha cara. Mesmo que eu adoro ver... Ver bebê virando a cabeça na porra do YouTube, velho. Adoro isso. Me fala que acabou. Tá. O primeiro acabou. O primeiro acabou, velho. Veredi sobre esse primeiro. Vai tomar no cu, não quero ver o resto. Ó. Eu só vou ver... Pra gente matar isso aqui, tá ligado? Porque eu real... Sabe aquela história que você precisa ver pra crer? Tá ligado? Porque, tipo assim, nenhum desses vídeos eu vi antes, tá? Eu não vi nenhum desses vídeos antes. Eu só vi sobre o assunto. E a minha namorada viu, tá? A Juliana, no caso, ela viu. E ela falou que é extremamente desconfortável de você ver. Não é algo, tipo, realista, tá ligado? Você consegue pegar os episódios que é e tal. Que o bagulho... Obviamente é falso, tá? Não é oficial isso aqui. Mas é um bagulho desconfortável. Porque, tipo... São desenhos que você cresceu assistindo. E os malucos tão se mutilando. Tão dando tiro da cabeça. Fazendo harakiri do Mortal Kombat. E você tá vendo. Tá ligado? Cheio de sangue fake. Top demais. Parabéns, YouTube. Tem esse vídeo mais curtinho aqui. Que se chama Splatter Merry Melodies, tá? Que é, obviamente, o bagulho do... Agora eu esperava por isso, filha da puta. Que são os bagulhos do Lonely Tunis aqui. Então vamos ver aqui. Ah, pelo menos agora você tá normal, Pernalonga. Botou a pele de volta, mano. Não parece mais o Meet do Mortal Kombat 4, velho. Eu espero que isso aqui não me gere uma porra de um strike no meu rabo. Por estar usando o conteúdo aí dessas bostas aí, velho. Ok, temos o Papaléguas. Correndo, obviamente, do Coyote, certo? Parabéns. Parabéns. Isso foi... Tá, isso é da escultura. Isso também é da escultura, velho. Ai, que bagulho escroto, velho. Caralho! Ô, que negócio escroto. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, velho. Que bagulho escroto da porra, mano. Nossa, esse tom era muito cheirado. Ah, esse aí até que foi leve. Top. É, esse aí já era de se esperar, né? É fácil de editar, pelo menos. Pelo menos o mínimo de Photoshop essas pessoas sabem, né? Ao menos. Segundo vídeo. Foi a merda. Foi a bosta, né? Tudo isso aqui vai ser uma bosta. Próximo vídeo. Bom, honestamente, esse aqui é o último vídeo que eu vou ver dessa parada. Porque pra mim já deu, tá ligado? Walt Disney, Looney Tunes, Tutti, Morte e All Dead. Todos mortos. Tem Bob Esponja, tem... Ah tá, não tem mais ninguém. Agora tem uma poça de sangue. Da hora. Top. Esse pelo menos não... Por que você precisa fazer isso, velho? Pra que uma pessoa faz uma porra? Tipo, qual que é a vontade sádica de você ver personagens de desenho mutilados, tá ligado? Sei que parece ser meio hipócrita isso de uma pessoa que joga Mortal Kombat. Mas sei lá, velho. Essa porra é muito zoada, cara. É muito zoada, tá ligado? Ou vai se foder, mano. Na moral, cara. Vai se foder, mano. Na boa, brother. Eu já sabia que eu ia ficar puto pra caralho vendo esses vídeos aqui. Realmente não mudou, tá ligado? Peço desculpa se você teve que assistir isso aqui. Apesar de eu ter dado o aviso no começo. Eu avisei. Não avisei? Não sei vocês, mas eu achei isso aqui nojento pra caralho. Perturbador pra cacete. Doentio. Deixa os bichos em paz. Deixa os bichos viver, caralho. Pois é. Eu acho que eu já posso pegar esse quadro aqui. Já posso queimar na porra dos quintos dos infernos, tá? Porque agora não tem mais amor. Agora acabou. Agora é só trauma, tá ligado? Vou ver a porra do Pernalonga, do Frajola, da puta que pariu. Os personagens que eu mais amo aí da minha vida. Que eu amei durante a minha infância toda. E vou ficar lembrando essas bostas desses vídeos aqui. Que estão, inclusive, no YouTube Kids. Existem outros vídeos de splatter aqui que eu não sei se são oficiais, tá? Mas pelo que eu vi aqui são intitulados splattersonic.ez. Tem uns compilados aí com todas as mortes desses vídeos que a gente já viu aqui, tá? Mas enfim, eu não preciso ficar muito mais mensurando nesse assunto aqui. Basicamente é isso. Fica o recado aí pro YouTube. Resolve essa porra. Deleta esses vídeos da face da humanidade. E conserta a porra desse bot que tá quebrado pra caralho, tá ligado? Opa. Então. Só tô dando uma passada rápida aqui pra mostrar uma parada pra vocês que acabou de acontecer. Que é no mínimo irônica e engraçada. Normalmente esses vídeos que vocês veem aqui no canal eu costumo gravar com um ou dois dias de antecedência. Editar, deixar pronto e já deixar programado no YouTube. Eu faço isso porque a gente consegue não só se planejar melhor pra não ter que gravar os vídeos tudo correndo. Como também caso dê algum problema no vídeo. Caso dê algum flag de copyright. Algum bloqueio ou alguma coisa do tipo. Eu consigo arrumar na edição, renderizar outro vídeo e postar novamente pra resolver esse problema. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, pasmem. O vídeo aonde eu reajo a vídeos que estão disponíveis no YouTube Kids não são adequados para todos os públicos e anunciantes. Sim, ele recebeu aquele maldito cifro amarelo que acontece quando você tem algum conteúdo pesado demais pro YouTube ou polêmico demais. Eu confesso que nesse caso eu prefiro rir pra não chorar com vocês dessa hipocrisia, meus amores. Mas enfim, dito isso, vamos voltar pro vídeo. Eu só queria mostrar essa parada pra vocês, tá? Falou! YouTube, a porra da sua plataforma tá literalmente promovendo vídeo de gore, violência, suicídio e decapitação pra criança, seu filho de uma puta. Imagina a porra do seu guri, do seu filho, do seu irmão mais novo, o caralho aquato, seu sobrinho, velho. A porra do filho do amante lá, daquela mãe que é sua amiga, tá ligado? Imagina ele ver na porra do YouTube aqui e se deparando com uma porra dessa, velho. O moleque traumatiza, a criança não dorme mais, a criança vira perturbada, a criança vai pegar a primeira CPU na frente dela, vai ficar batendo a cabeça assim no PC, tentando esquecer do que acabou de ver, tá ligado? Então por favor, YouTube, resolve essa merda aqui e puta que pariu, velho. Espero que vocês fiquem cientes aí dessa situação e também tomem cuidado com o que vocês acessam por aí, tá ligado? Basicamente o vídeo foi esse aqui, galera, acabei falando pra cacete, desabafei, xinguei pra caralho, fiquei chocado, fiquei perturbado da cabeça, mas pelo menos eu consegui passar o recado pra vocês, tá bom? Dito isso, galera, eu peço pra que vocês, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não desses vídeos que a gente viu, mas do vídeo aqui meu, tá ligado? Deixa o like aí no vídeo pra fortalecer bastante a causa, já pedi no começo, peço mais uma vez aqui no final pra caso vocês não tenham visto. Quem quiser se inscrever no canal, fica à vontade pra se inscrever, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo desse assunto, fiquem à vontade, eu honestamente já vi o que eu precisava ver e mais do que eu já queria ver, tá ligado? Dito isso, galera, um beijo pra vocês, valeu mais uma vez por tudo, falou, até mais e tchau!